Em nome de TMA Entretenimentos, Festival Espocrato 2022, Yuri Paredão Entretenimentos, um abraço galera, até breve, com vocês, o número 1 do Brasil, pela primeira vez no Cariri, vem pra cá, em referência, sucesso, e chorô, negui, Natanzinho! Um abraço! Amém. É isso que eu vou sentir toda vez que eu venho a sua, a sua luz Porque se toda vez que eu vou sofrer assim eu, eu volto atrás da minha decisão Pelo medo do coração, você pode até também, mas eu não, eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer, eu te entendo e vou dar pra você Tô no sessite do festival, quem tá bebendo, só até nós canta comigo Olha que maneira, vem como eu sou, eu te entendo, eu te entendo, eu te entendo, eu te entendo Entra e volta o seu amor, entra e vira o seu amor Eu me ensino, eu te entendo, eu te entendo, eu te entendo, eu te entendo, eu te entendo Pelo amor de Deus, me clare em volta Quem vai beber com o Natazinho da Britinho aí O Natazinho começou Ele que eu, 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 eu Olha, Gabi, olha a conversação Cada vez que eu venço aqui com o Natazinho aí Nasceu a sua vez no mundo, no mundo Porque se toda vez que eu vou sopor assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha indecisão Pelo dentro do coração Você foi até também Mas eu não, eu não Eu faço tudo o que me vem de fazer Pra te ter de volta pra amar você Quem tá bebendo, canta junto com o Natazinho aí Vamos comigo! Entre o senhor aqui na arena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Vem trai e volta o seu amor Vem trai e volta o seu amor Vem trai e volta o seu amor Toma a hora que me olhe na mesa Como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Vem trai e volta o seu amor Vem trai e volta A Celeira E vem trai e volta o seu amor E pra Beber É o Natazinho É o Natazinho É o Natazinho calor de amor E eu só de amor Essa é pra você que tá soltei Joga a mão pra cima Três, três, três Pra paixoler Pela mulher que está Que gosta da putaria Que gosta do que não quer Da sociedade Da mala postona Tem mulher que quer Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Essa cidade sem amor Sentada que não vale nada Bota, bota, bota Bota, bota, bota Essa cidade sem amor Sentada que não vale nada Essa cidade não vale nada Bota, bota, bota Bota devagar É o Natanzinho Esse é seu corpo Que hoje nós vamos dar um susto no seu filho Que hoje nós vamos dar um susto no seu filho Que hoje nós vamos dar uma Muita 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 Da putaria que mostra do que não fez A sociedade tá mal acostumado Tem mulher que quer amor Você tem uma mulher que é diferente, joga aí É só sentar assim, amor, sentar aqui não vale não Bota, 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 bota Joga pra cima Essa cenária sem você tem uma mulher que é diferente É só sentar assim, amor, sentar aqui não vale nada Agora é assim, amor, sentar aqui não vale nada Hoje eu não tô falando nada de amor, tá bom? Então pega seu copo que nós vamos começar com a putaria Que é o meu carinho Chore pela bebida que acabou Pela cerveja que derramou Mas nunca chore pelo homem Que nunca te deu valor, minha filha E ainda,handa pode образом E eu só vi em mim E entender mais do que fazer Ainda ñequa ai a inovação A ver de pena Em nossa imensa Quando o coração Em que eu chore O acervo Você se valorizou pra ficar bonito Solta a voz, canta comigo Vai tomar a glória Que vai ser da peça Não quero criança Quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Vai tomar a glória Que vai ser da peça Uma relação Que ela te merece Vem, faz um favor Esquece essa desgrama E volta o bebê Eu na peça Para a luz de amor E volta o bebê E me entreguei Embaixo do que imaginei Que me perde E eu tava só assim Pra ver viver Não fechou em mim Em consideração E ao meu coração E tem que eu chore Você Eu tô falando Eu não vou falar Só que esse valor E oitava é meio Canta comigo Vem, vem Vai tomar vergonha E vê se tu cresce Não quero criança Quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Vai tomar a glória E vê se tu cresce O teu coração Ele não te merece E faz um favor É feliz Pode sumir da minha vida Que hoje eu vou ver o Brasil É uma peça Que hoje eu vou ver o Brasil